E faleceu na madrugada de hoje o torcedor símbolo do River. Falou River, falou Pintinho. Quem não conhecia o Pintinho? Apaixonado pelo River Atlético Clube. Ele inclusive, na década de 70, 73, quando o River foi campeão, ele simplesmente levou uma das traves do Lindolfo Monteiro pra casa. Só isso. A trave em que o River fez o gol do título. Era uma paixão, abnegado pelas cores tricolores. Estava aduentado e faleceu na madrugada de hoje. O Cidade Verde Esporte tem agora uma mensagem do assessor de imprensa do River, Djalma Lemos, sobre inclusive a apresentação do River, que estava marcada para hoje, 4 da tarde, no CT Afrânio Nunes. Não vai mais ocorrer. Vamos então acompanhar a mensagem de Djalma Lemos. Bom dia, torcedores do River. Estou gravando aqui esse vídeo para que vocês o propaguem, para que vocês o compartilhem nos grupos de torcida do River, para trazer, infelizmente, uma notícia triste, que é o falecimento do nosso querido Pintinho, um dos torcedores mais antigos do River Atlético Clube, um torcedor icônico do Galo, que infelizmente faleceu na madrugada desta segunda-feira. Por conta do triste falecimento do nosso querido Pintinho, o presidente Yanivaldo Campeiro resolveu suspender todas as atividades aqui no CT Afrânio Nunes e decretar luto de três dias. Então, por conta disso, não teremos mais inauguração de loja, do centro administrativo que está aqui atrás de mim. A apresentação do elenco também está suspensa para a imprensa e para os torcedores. Então, até segunda ordem, nós marcaremos uma nova data para que tudo aconteça e, no momento, nós vamos nos dedicar a cuidar aí do velório, as homenagens ao nosso querido Pintinho, tá bom? Então, divulguem isso nos grupos sociais para que alguns torcedores não venham até que o CT, o CT vai estar fechado, tá bom? Nesta segunda-feira. E nós iremos, então, depois marcar uma nova data para a inauguração aqui do nosso centro administrativo, da loja, da sala de troféus e também da apresentação do elenco do River Atlético Clube, tá bom? Um abraço a todos. E agora, a justa homenagem da TV Cidade Verde, através do Cidade Verde Esporte, que vai colocar em ação o maior arquivo esportivo da televisão do Piauí, um dos maiores do Norte e Nordeste. Eu, entrevistando o Pintinho, em 1991, 1991, pela TV Pioneira. O Pintinho era uma figura folclórica também, você vai saber pelas palavras dele na entrevista que eu fiz com ele. Confira. Eu acredito muito no River, você campeão, porque eu lhe digo o seguinte, todo dia eu sonho, e esse sonho não é mentiroso, não. Sonhando com o River, você nunca caiu da cama, não, Pintinho? Não, eu não caio, porque quem cai é quem não confia. Mas eu confio no River, confio na diretoria do River, que vem trabalhando, dando toda assistência ao River. Se vem ocorrendo qualquer erro aí dentro, que não está ganhando, culpa é os jogadores. Mas ele domingo tem que dar em tudo, porque se não dá em tudo, do jeito que eu briguei para conseguir para os diretores atenderem, botaram o River no campeonato, mas eu também brinco para botar jogador para fora, porque ele não queria jogar, queria roubar o dinheiro do River, eu estou de olho nele agora em diante, porque quem tem penha do coitadinho vai para o lugar dele. Era ou não era um apaixonado pelo River? Para finalizar uma outra homenagem, ele em campo com a bandeira do River, com a bandeira de glória na mão, Pintinho. Avão, te referimos, com a bandeira de glória na mão, lutemos com ardor, pela vitória do tricolor, levemos a nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão, a taça conquistada, com heroísmo e sem paixão. Avão, te referimos, com a bandeira de glória na mão, lutemos com ardor, pela vitória do River. Nossas condolências à família do Pintinho.